Infelizmente, nós temos uma quantidade muito grande de mortos no trânsito do Brasil. Cerca de 40 mil pessoas falecem por ano vítimas de acidentes automobilísticos. São estatísticas estarrecedoras. Nós estamos amplamente realizando políticas públicas voltando para a redução desses números. Dentre as quais, uma das que nós podemos destacar é justamente o exame toxicológico para os motoristas profissionais, que outro grande problema que nós temos tido no nosso país é o crescente número de motoristas profissionais que têm utilizado substâncias entorpecentes para a realização da sua atividade. Isso é triste, tem provocado muitos acidentes no país.